O Procon levou a Birigui o Procon Móvel. A proposta é fornecer atendimento direto aos consumidores. E muita gente aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas. E quando o Procon é procurado, o consumidor com certeza está insatisfeito com a empresa prestadora do serviço. E diferentes situações não faltam. O boleto que eu tinha cartão de crédito, eu pedi para cancelar, aí cancelou. Mas está vendo, veio 24 parcelas de 110 reais. Eu vim resolver o problema do banco, que fica ligando, ligando, empurrando empréstimo. O empréstimo cai na conta da gente. Quando você vai no banco tem dinheiro a mais, você não sabe se é aposentadoria. Birigui contou com o Procon Móvel, justamente para atender de forma mais ampla esses consumidores. Quando o consumidor vem até o Procon, para fazer a sua reclamação, vou citar aqui um exemplo. Por um cartão que ele não solicitou e aí vem sendo cobradas as taxas mensais. Aí ele liga na empresa, o primeiro atendimento direto que ele faz com a empresa, ele não consegue fazer o cancelamento. Então ele procura o Procon, aí a gente abre uma CIP, uma reclamação, para solicitar o cancelamento desse cartão e dessas tarifas. Os casos analisados pelo Procon de Birigui foram encaminhados. Muitas vezes quem procura o Procon tentou resolver o problema diretamente com a empresa. Na maioria das situações não obteve retorno ou até mesmo nem foi atendido. Aí quando você manda que não quer, você não quer, desiste, eles não atendem mais. Eles bloqueiam. É, eu liguei para a empresa, alega que não pode estar fazendo nada, porque isso aí eu tenho que procurar outros meios. Então eu falei, então eu vou procurar. Então se o consumidor de repente faz uma compra, ele teve um problema com essa compra, o consumidor, ele entra para fazer o atendimento e tentar esse acordo. Mas antes que todo o problema seja resolvido, o consumidor já se sente lesado. Muito enganada, eu não pedi cartão, eu não pedi empréstimo. Se eu quiser empréstimo, eu venho aqui na minha cidade, no meu banco, faço. Mas na hora que vem para fazer o cadastro, rapidinho. De repente você é aprovado, de repente o cara tem até o nome sujo, ele vai lá e aprova na hora. É, tem que ficar esperto, né? E se teve problema, procure o Procon. O Procon está aí para ajudar a gente. Você chega lá, ó, cobrança indevida aqui, ó, juros abusivos. Ó, um produto que eu comprei não funciona, a empresa não quer trocar. Enfim, você procura aí o Procon mais próximo de você para formalizar a reclamação. E o Procon vai em cima, hein? Obrigado. 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 Tchau, tchau.